Avenida Getúlio Vargas é uma das mais movimentadas em Teixeira de Freitas. Milhares de veículos passam pelo local diariamente. Em determinado trecho, a população sofre e se arrisca ao tentar atravessar a avenida. O maior problema enfrentado é a falta de sinalização de trânsito. Não apresenta faixa de pedestre nem tão pouco semáforo, o que de fato preocupa e irrita as pessoas. Maria Aparecida mora na rua Jornalista Ivan Rocha e fica chocada com o trânsito deficiente. Ela veio de São Paulo e mora há três anos em Teixeira. Meu marido pega o carro, sai de casa e para atravessar essa avenida é difícil. Por quê? Ninguém quer parar, ninguém tem que dar o lugar para fazer a travessia. E aí o que acontece? Eu tenho uma filha que estuda aqui, como você falou, tenho mais outra que estuda o ano passado, mas sempre elas reclamavam. Chegava em casa e estava reclamando, mãe, está difícil de atravessar a avenida por falta de um semáforo. E você fica com medo? Fico, fico. Não só eu, como várias mães comentam que fica com medo. Já aconteceu acidente, já aconteceu com bicicletas, de moto, de carro, né? Crianças, eu mesma já fui quase atropelada várias vezes. Por quê? A gente vai atravessar, tem pessoas que é bem educadas e esperam, tem outras que não esperam. Na maioria das vezes, atravessar a avenida se transforma em um tormento tanto para os condutores como para os pedestres. Os alunos, então, sofrem com a espera e se arriscam na passagem da via. Tentar atravessar este trecho da avenida Getúlio Vargas, próximo a uma escola municipal, é uma tarefa complicada, não só para os alunos, como para qualquer pedestre. É preciso ter muita cautela, pois a gente depende da boa vontade dos condutores de pararem os veículos. E se tivesse um semáforo neste local, a situação seria bem diferente. Segundo os pedestres, é nítido a necessidade de um semáforo na avenida, até porque o risco de acidente é grande para quem tenta atravessar, já que o lugar não é sinalizado. Nem mesmo o redutor de velocidade facilita a passagem das pessoas pela via. Quanto tempo você fica esperando para poder atravessar? Uns 10 minutos já cheguei a ficar, esperando passar. Sempre meio-dia, 6 horas da tarde, entendeu? Tem que ter mesmo semáforo aí. O colégio aqui de frente, nossa, meus filhos estudam aqui, é o maior perigo. Os criançados ficam aqui mais ou menos 15 minutos para atravessar aqui, não conseguem atravessar aqui, ninguém respeita. Entendeu? Aqui está complicado, viu? O colégio aqui de frente, nossa, meus filhos estudam aqui.